A CIDADE NO BRASIL Você mandou pra mim? Manda, por favor Bom, minha gente, hoje Pois, vovó Hoje o dia foi Pauleira, não saímos pra Catrinha Porque o meu marido, infelizmente, hoje não A gente ficou muito bem A gente fica aqui em casa A Sara tá pronta desde cedo pra ir pra praia Por conta disso Né, vó? Aí ela não vai perder o dia de praia A vovó liberou Ela, a outra vó, a vó Rose E a mamãe A vó Rezinha pra ir pra praia E a vovó Rosângela Vai ficar com o vovó Né, Sara? Porque ele não tá muito bem Hoje Tomei muito sol, gente A gente fez muita coisa Eu descuidei Descuidei um pouquinho Esqueci que ele era alemão Nunca viu tomar um sol desse jeito E desde que a gente chegou Que não teve pausa A nossa pausa foi hoje Porque ele tá realmente sentindo Sentindo muito calor Muito quente Mas graças a Deus A gente se concentra Só que ele precisa parar Ele não fumou nada assim Tão grave O sol não tá sentindo bem Tá sentindo muito calor Ela vai ficar em casa A salinha vai passear Mas volta logo, né? E amanhã eu trago boas notícias pra vocês Tchau 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 Jesus, é muito bom Venha pra cá Tá não? Vá pra ver Vá Eita Que perdeu o medo Cuidado, Sarinha Vai mais um pouquinho Pra eu ver Nada, nada A vovó quer ver Pra cá Aí não vale Tem que ser pra cá Nada Nada Vai mais Como você foi a pé Tá gostando? Nada 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 Eu tô sentada e não bateu aqui. Vou pro fundo. Vai. Aqui, ó. Vai mais. Você não foi até aquela hora? Vai mais. Eu vou lá fundo. Vai. Você não perdeu o medo? Jesus tirou o seu medo. Quem foi que tirou o seu medo? Jesus. Então. É, mãe. É porque quando eu tô atendendo, eu vou até o barco. Não, não é até o barco. Até mais você foi. Tá? Não, porque não. Quer tá em pé? Deixa eu ver em pé. Em pé. Não, vai mais. Em pé. Tá em pé? Cadê? Mais pra lá um pouquinho. Em pé. Eita, quem tirou o seu medo? Jesus. Que bom. Agora olha. Jesus é bom. Agora olha. Tá em pé? Sim. Mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eita, quem tirou o meu. harus приехou? Take care. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto